Todo rei sempre quer ter um filho Nosso filhote, o leãozinho Vive sempre, todo dia treinar Mas se o pai se distrair um pouquinho Ele foge de casa pra brincar Pega, pega o tatuzinho do mato Esconde, esconde com filhote e ursinho Pula, pula com amiguinho macaco Essa é a vida do nosso leãozinho Aproveite sua vida, pequeno rei leão Mas fuja dos caçadores pra não ir pro circo, não Aproveite sua vida, pequeno rei leão Mas fuja dos caçadores Pra não ir pro circo, não Pega, pega o tatuzinho do mato Esconde, esconde com filhote e ursinho Pula, pula com amiguinho macaco Essa é a vida do nosso leãozinho Aproveite sua vida, pequeno rei leão Aproveite sua vida, pequeno rei leão Mas fuja dos caçadores Pra não ir pro circo, não Aproveite sua vida, pequeno rei leão Aproveite sua vida, pequeno rei leão Aproveite sua vida, pequeno rei leão